Bom dia e obrigado por sair conosco. Bom dia, a mim te agradeço pela oportunidade de estar ali e aproveito aquele momento para um pouco de cumprimento a todos os telespectadores e também o senhor que dirige aquela conversa e cumprimento a todos os imigrantes residentes no Cabo Verde, especialmente na praia e aproveito o momento para o Flama não tem estado esse período com um programa municipal que celebra o dia municipal de imigrantes, já começa desde o dia 11 e não está terminando com o jantar de gala dia 18 de dezembro de ex-análise. Ah, muito bem. Para o início da conversa, te perguntava ali, no Cabo Verde, no Poder do Flama tem discriminação de raça e etnias ali, que forte. Antes de responder à questão, eu queria dar um conhecimento para todo alguém, que é a plataforma de comunidades africanas. Nós somos um ANG de caráter cívico e social, sem fins lucrativos, constituído para 17 associações diferentes, de diferentes comunidades africanas e que reside ali no Cabo Verde e nos é destinado para promover a cidadania e também direitos humanos e integração social caracterizado para o princípio de diversidade na unidade. E que o que está trazendo é um sentimento de flair como resultado, mas através de nós, Nouta consegue diversificar para não poder tornar mais rico. E é isso que não está hoje no tecido cabo-verdeano, na cidade cabo-verdeano. E ali na Cabo Verde, de quanto tempo a gente já tem que fazer o funcionamento? A mídia, a plataforma de comunidade africana, dá-lhe personalidade jurídica desde 2009, na maio de 2009, precisamente no dia da África. E o Móquinho se avalia, na pergunta que já me fazia, o Móquinho se avalia a situação de Cabo Verde em relação à discriminação? Bom, o nosso Cabo Verde é constituído para as ilhas, é um arquipélago, um país arquipelágico e é que tem muito espaço para ter guerras étnicas, mas não está de para com situações de discriminação, discriminação de raças, pessoas passam para ser diferentes, e desde que está aparenta com um cor mais escuro, pessoas têm tendência de discriminar. Também não tem aquela discriminação através de situação laboral, portanto, imigrantes tudo, que também, a maior parte desse, que também, principalmente de Guiné-Bissau, está trabalhando na construção civil, e lá na construção civil eles são extremamente discriminados, e não é só porque eles são discriminados por outro povo, mesmo ser conterrâneos, porque normalmente esta toma obra de uma entidade, por exemplo, China, chinês, está tomando uma obra, e está arranjando empreiteiros, que os empreiteiros estão fazendo esse subemprego, e está, precisamente, explora e deixa pessoas, às vezes, na situação de discriminação total, às vezes, está por cima, quase, a escravidão, porque já não tive alguma intervenção lá naquela obra de construção de Universidade de Cabo Verde, em que pessoas sabe até viver uma situação extremamente degradante, porque até foi privada liberdade de sair, isso é grave, isso é grave. Então, e também a questão de alimentação foi muito castigado, isso foi muito castigado em termos de alimentação, porque eles que costumam comer esses tipos de comida, eles foram obrigados a comer, ou comer, ou ficar com fome, isso é grave, isso é grave, direito à escolha, esse que eu tinha. Depois, nós também não temos tipos de discriminação que é muito frequente por causa de orientação sexual de pessoas, e discriminação em relação a gênero, não tem discriminação também em relação a nível cultural de pessoas, portanto, não tem, sim, não tem discriminação a nível salarial, portanto, duas pessoas que desempenham a mesma função, mas, no entretanto, vencimento ou salário é diferente, portanto, isso é também um ato de discriminação. E, Moque, o senhor, te avalia a situação de Inacovir em relação a imigrantes? Em relação a situação de imigrantes, se não fala de integração de imigrantes, nós, nesse momento, estamos numa situação em que o nível de irregularidade de imigrantes é muito satisfatório. Nesse momento, nós temos cerca de 72% de imigrantes que vivem na Cabo Verde e que e que está regularizado. Portanto, depois que o governo toma algumas medidas extremamente positivas, nomeadamente o processo de regularização extraordinária que aconteceu ano passado, não consegue elevar o nível de regularização de imigrantes para um nível bastante positivo e isso contribui tinha para ser melhor integração e inclusão social e pôde disputar em pés de igualdade algumas oportunidades. Não sabemos ainda, desafio tem, mas a coisa está mais ou menos a este nível. O que é mais que está avalia a discriminação ali na Cabo Verde e qual que é mais visível? Que tipo de discriminação é mais visível ali? Em relação a imigrantes, o mais visível é marcado para a raça. Depois, marcado para a atividade que está a exercer dentro do mercado laboral. E depois, algumas situações também. Porque mesmo aquela discriminação racial, nesse momento, nesse momento, já melhora. É difícil bobe na rua hoje alguém de manjaco. Portanto, eram termos altamente pejorativos, mas nesse momento já é frequente. Porque houve uma evolução positiva. Depois de manjaco, amigo. Depois de amigo, mano. Depois de mano, namorado, namorada, esposa, marido. Então, isso foi fantástico e espetacular a nível de proximidade com os povos a nível de Cabo Verde com os povos oriundos de estados de CDO e também de Cplp. E houve até pessoas, principalmente aquilo que acontecesse mais no interior, mas ali também na praia tem casos de pessoas que resolvem muda de religião. Sim. Porque tem direito a casamento. Portanto, converte na religião islâmica. O negócio não tem um número razoável de pessoas que são muçulmanas. Mas que são filhos de Cabo Verde. Portanto, avaliando, para medidas que não nos agradeço também, bom trabalho que a AI tem feito junto ao governo, desde que o governo proclama a AI enquanto instituição, instituto público, e para ter uma centralidade de serviços, uma centralidade de serviços virada para a imigração, tinha dinâmica, tinha medidas, foi tomado. Nós já não cumprimos dois planos, dois grandes planos, primeiro plano e segundo plano de ação, a nível do programa de gestão de fenómeno e imigração. Nós estamos no fim do segundo plano, nós estamos preparando para entrar no terceiro plano, que te promete que tem muitas medidas em termos de implementação de política, implementação de políticas e medidas com foco na orientação e inclusão de pessoas. e não acredita, mas imigrantes que também têm razões de queixa por causa de essa integração. Não sabemos, mas tem desafios ainda, mas demanda já é que é tão forte, tão preocupante, se não que ele vê. Sim, e de uma forma resumida, o nosso tempo passou quase no fim, que forma o senhor não pode evitar, ou forma de ultrapassar esse tipo de preconceito, para promover também uma melhor integração de nós irmãos? Pronto, e para promover uma melhor integração, não tem que criar condições de acesso de serviço, primeiro. Não tem que acreditar uma pessoa que está no posto de trabalho, que está atendendo imigrantes, e deve ter uma formação adequada e fazer atendimento adequado e digno. Nós também não temos estado, ao que nos fala de acesso a serviços, quer dizer, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à formação profissional, não temos estado em conversa esses dias, e também intensificado muito mais, já já, a partir do mês de janeiro, com o IFP, no sentido de garantir formação a que os jovens, que estão bem ali, que têm formação. E que os outros, que já têm alguma habilidade técnica, não têm que reforçar aquela habilidade técnica, e de alguma forma, de dar uma certificação. E isso, o IFP está aberto, o Centro de Emprego também está aberto para a coisa, e o CERMI também está aberto para cima dele, e não tem também a hotelaria e turismo, e MEC. Portanto, é um conjunto de instituições que têm condições para poder dar informação, e essa formação também contribui fortemente para melhor integração e inclusão em termos de igualdade de oportunidade, por disputa de igualdade de oportunidade em relação a outro jovem, Cabo Ferregano. Muito bem. Não te agradeço, Sr. João Ferregano, para o momento ali de partilha. Mais uma vez, obrigado pela presença. Tchau, Sra.